Hoje eu vou te ensinar que nem só de agudo se vive um cantor O grave também pode ser maravilhoso É um quebrantado coração Quando o pessoal quer fazer grave, geralmente faz o que? Quer baixar o pescoço assim, ó Coração Aí, ó, quando você faz assim, ó Já estraga tudo, porque tensiona Não precisa fazer assim pra alcançar as notas graves O que você tem que fazer é imaginar que você tá sugando um espaguete Dessa forma a sua laringe vai ficar bem relaxada E vai ficar muito mais fácil você alcançar o grave Então como é que é assim, ó Sugar o espaguete, ó Coração 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 Coração